Mas acho que São Paulo tem que gostar mesmo, né? Porque se tu vier só por trabalho, acho que tu dá uma pirada. Muito, amiga. É, como é que foi que você falou que você teve um... Agora, no final do ano, é. Ah, mas foi isso, assim. Tipo, eu também, eu tenho... Nós temos, né? Uma dificuldade de dizer não pras coisas, tipo... Ah, eu também. Ah, e você consegue fazer isso? Fazer esse texto e gravar essa publi. Escreve esse roteiro e ajuda nisso. E edita isso. E a gente fala com certeza. Eu dou conta. E aí eu comecei a viver uma vida mundi de rockstar. Sem a parte boa. Porque eu tava, tipo, editando vídeo até as duas, três horas da manhã. Daí eu acordo às cinco pra fazer yoga, faço meu rolê. Daí eu tava indo pro podcast às dez horas da manhã pra fazer ao vivo, meio-dia. Daí eu tomava, tipo, Red Bull com café pra poder, tipo, fazer o rolê. Daí a tarde trabalhava. Daí de novo aquele negócio. Comecei a fazer muito isso. Tipo, todos os dias da minha vida, tava fora da minha rotina. Tava nessa correria. E aí chegou... Vai me chamar? Vai lá, vai lá. Eu sou eu. Com vontade. E aí tava muito nessa correria louca, assim. Tipo, não ouvindo os meus limites. Não priorizando algumas coisas que geralmente eu priorizo, assim. De ter o meu espaço de descanso, sem tela, sabe? Essas coisas. Eu sou muito tchalalá nesse sentido. E não tava fazendo mais isso. E aí comecei a ficar muito estressada. Tipo, muito estressada. E aí comecei a ter uns... Teto preto, assim, do nada. Tipo, eu levantava e, tipo, não enxergava nada. E aí eu tinha que sentar de novo. E, tipo, demorava em cinco minutos pra eu voltar, assim. Caraca, bastante. Foi muito tenso, assim. E aí eu não conseguia comer nada. Porque aí eu passava mal, vomitava. E aí eu comecei... Aí você vai pro Google. E realmente... Vai morrer. Você vai morrer em dois minutos. Ou tá grávida. É. Só. Mulher, você pode ser isso. É. E aí eu comecei a pesquisar. Tipo, achando que era anemia. Acheando que era um monte de coisa. Eu fui no médico. E aí eu fui, tipo, às três horas da tarde pra fazer um exame de rotina. E eu fiquei até às oito da noite. Porque ele começou a fazer um trilhão de exames. E eu descobri que eu tava na merda, assim, ó. Porque ele descobriu intolerância à glúten, intolerância à lactose e sobrecarga do fígado. Por causa de muito energético, de muito café, de muita coisa. Eu não tomo remédio, assim. É muito raro. E aí eu tava com muita dor de cabeça, obviamente, por essa vida. Então eu tava tomando, tipo assim, remédio todo dia. Eu tava tomando remédio. Então eu dei uma sobrecarga no fígado. Imagina, tu não toma remédio. E aí do nada tu começa um remédio todo dia. Tipo assim, foi uma loucura na minha vida. Isso aí. E aí eu fui descobrir tudo isso. E aí no mesmo dia eu já comecei tratamento. Tipo, no mesmo dia eu tive que tomar um monte de injeção pra, tipo, ajudar no fígado ali. Daí eu já, no dia seguinte, eu tava com a dieta toda zoada. Eu não comia carne. Daí eu tive que começar a voltar a comer carne. Porque eu acredito que existe uma dieta sem glúten e sem lactose pra vegetarianos e veganos. Só que chegou um momento, eu tava meio desesperada, assim. Eu nunca tinha não comido glúten, não comido lactose, não comi nada disso. Nossa, que aí come o quê, né? Daí eu comecei a comer o que tinha, assim, tipo, sabe? Foi indo pros lugares. E eu comia muito fora, por causa dos ao vivo, por causa dos job. Então era muito difícil de achar comida sem glúten e sem lactose. Emagreci bastante nesse processo, assim. E olha que agora tá mais fácil de achar, né? Tá, é. Uma imagina... Não, hoje em dia, tipo, agora que eu tô nessa pesquisa, tem 500 mil sites com dicas de restaurante, dicas de lugar e tal. Mas foi muito difícil, assim. E aí nesses 40, nesses 50 dias eu fui me adaptando e tentando fazer o rolê e me sentir bem melhor, assim. E foi muito louco, porque tirei isso e passou, assim, ó. Tipo, tirou com a mão, assim. Não tive mais teto preto. Não tive nem cólica mais. Tipo assim, foi um negócio muito surreal. Tudo melhorou. Com alimentação. Com alimentação. Tudo melhorou, tipo assim. Não tive mais cansaço, não tive mais dor no meu estômago. Mas eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Tipo, posso tomar um café por dia. E também não posso tomar mais, entendeu? Tipo, eu vou escolher a hora do meu dia que eu vou tomar café. Tipo, da manhã eu tenho que tomar chá, porque eu tive que fazer muitas adaptações pra não passar mais mal. Mas foi isso. Foi total de estresse. O médico me falou, tipo assim, ó. Agradece que é de estresse, porque existe chance de você poder voltar a comer. Mas você tem que ser muito regrada nesses 40 dias, assim. Daí eu refiz o exame e continuo com intolerância, glúten. E aí a intolerância à lactose tá um pouco melhor a princípio. E eu posso comer, tipo, de duas a três vezes na semana. Calma, mas como é que funciona isso? Se você fizer esse detox, depois você pode voltar a comer? Então, como o meu caso foi um caso de estresse, não foi uma coisa, tipo assim... Não é uma alergia, não é um negócio, tipo... É um estresse que meu corpo não tava conseguindo absorver esses alimentos, entendeu? Entendi. Assim como eu tenho de amendoim, por exemplo. Eu tenho uma alergia a amendoim. A amendoim eu não posso voltar a comer. Entendi. Mas esses alimentos foi de estresse. Então, ele falou, tipo, a gente vai testando, assim. Daí eu refiz o exame de glúten e deu. Tô na merda ainda, continuo sem comer glúten. Agora, a lactose, eu tô começando a me readaptar. Então, eu tô comendo, tipo, de duas a três vezes. Aí eu tenho que anotar se eu passei mal. Caraca, gente. Se eu tô me sentindo mal. Não, puta de um rolê, assim, tipo... Então, além de muito trabalho, você ainda teve toda essa questão de saúde que tem que acompanhar de perto, querendo ou não. Emagreci. Foi todo um rolê chato, assim, sabe? Tipo, tive que cuidar de uma forma muito chata, assim. Cara, e a alimentação é muito poderosa, né? Tipo, como que muda o corpo inteiro com a alimentação? Não, é bizarro. E eu fui na ginecologista fazer exame normal e eu sempre tive muita cólica, né, amiga? Tipo, eu sempre fui muito desesperadora, assim. E eu não tive, nesses meses que eu tô sem glúten, eu não tive cólica. Nenhuma, zero. Nada, gente. Eu não tive um pouquinho de dor. E eu contei pra ginecologista isso e ela falou, cara, é a coisa mais normal do mundo. Porque tá quase todo mundo inflamado por causa do glúten. E a gente não sabe muito bem disso, assim, sabe? Eu não tinha ideia dessa informação. E com glúten, tipo, acho que mesmo quando eu puder comer de novo, eu vou dar uma diminuída. Porque me fez muito bem, assim, tipo, fisicamente, sabe? É um saco. Não poder em lugar comer só o macarrãozão e bora lá. É um saco. Mas, ao mesmo tempo, me ajudou muito, assim. Ah, com certeza. É bom. Mas você tem uma rotina já mais assim, né? Você sempre foi de cuidar da sua saúde? Tanto de fazer exercícios, yoga, como você falou. Ou você pegou o yoga depois de você começar com essa alimentação mais regradinha, assim? Porque, querendo ou não, o yoga dá uma ajudada, né? Ele dá... É meio que uma limpeza também, né? Eu acho que foi um... Foram processos, assim, de... Falar, não sei, eu não fiz. Nunca fiz. Eu já fiz, já. Eu acho que foram processos de tudo, assim, na minha vida. Como depois... Antes desse término ali, na época de pandemia, eu tava muito, muito triste, assim. Tava muito triste. E daí eu comecei a ler aquele livro, O Caminho do Artista, sabe? Não, nunca li. É muito legal esse livro. Eu recomendo pra todo mundo que trabalha com alguma coisa, assim, artística, audiovisual, qualquer coisa do gênero. Porque ela vai falando sobre criatividade. E uma das coisas que falava no texto é, tipo... Ela dá várias missõezinhas, assim, várias coisas. E uma delas era fazer algo que me fazia feliz. Sem ser relacionado ao trabalho. Então, tipo, não podia ser relacionado ao trabalho. Tipo, gravar me deixa feliz. Escrever me deixa feliz. Mas não podia ser relacionado ao trabalho. Tinha ser uma coisa que só me deixasse feliz e que não fosse nem um pouco produtivo. A ideia do exercício era esse. E eu não sabia o que fazer. Eu tô pensando aqui agora o que eu faria. Não sei. Eu também fiquei pensando o que eu faria. É? Eu sei o que eu faria. E aí eu entrei numa grande... Porque? Ela gosta de jogar. Jogar? Ah, legal. Então, eu não tinha nada. Tipo, eu entrei numa grande crise existencial. Porque eu pensei, gente, eu não sei ser feliz. Eu só sei trabalhar. Tipo, eu não sei o que eu faria. Você tá assim agora? Foi uma grande crise existencial na minha vida. E daí eu comecei... Vamos no shopping, amiga? Eu sei o que eu gosto. E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, eu preciso separar um tempo da minha vida pra eu única e exclusivamente cuidar de mim, assim, sabe? Tipo, e o que eu vou fazer? Quais são as coisas que eu gosto? Tipo, eu não sabia mesmo, assim, tipo, não me conhecia. E aí eu tinha muita certeza sobre mim. Tipo, ah, eu gosto de acordar tarde. Ah, eu gosto de não sei mais o quê. E aí eu comecei a experimentar outras coisas. Aí eu comecei a acordar, tipo, tinha yoga às seis da manhã. E eu nunca tinha feito. Eu sempre fazia, tipo, meio dia, seis da noite. Aí eu falei, não, eu vou começar a acordar às cinco e meia, meditar e fazer yoga de manhã pra ver como eu me sinto. E mudou a minha vida, assim, tipo, comecei a fazer, trocar meus horários, comecei a trocar minhas práticas, comecei a trocar as coisas que eu gostava. E aí eu descobri, tal, tal, isso aqui me deixa feliz, então, tipo, ter uma rotina me deixa feliz, fazer yoga todo dia me deixa feliz, tipo, ter planta em casa me deixa feliz, cuidar das minhas plantas me deixa feliz. O que que me deixa feliz? Que, tipo, ninguém precisa saber. Ninguém, tipo, ninguém faz parte disso, é só meu, não é de trabalho, não é uma coisa produtiva, tipo, fazer yoga não vai me dar dinheiro, fazer yoga não vai mudar o jeito que eu gravo vídeos, é só porque eu gosto e porque me faz bem. E aí eu mudei a minha vida inteira a partir disso, assim. Daí eu comecei a fazer crossfit, daí a Thalia começou a fazer crossfit comigo, foi super legal, tipo... Eu comecei a gostar, né? Começaram a rolar outras coisas. Tá hoje, então? Vocês fazem? Sim, não juntas mais, mas a gente faz. Agora eu fiquei parada um tempo, mas eu quero voltar logo, urgente. Você também gosta, assim, de exercício, de ter essa rotina, assim, mais ou não? Cara, gosto muito, eu me sinto muito bem fazendo exercício, tipo, depois que eu conheci o crossfit, tipo, me tornei um hétero top, assim, real. Que vai de regatinha. Você tem testemunha do crossfit. Que eu vou lá e faço assim, ó, caraca, hein? Troca, troca. Tô bem, né? Caraca. Troca a lâmpada, troca aqui. Caraca. Não, mas é... Me sinto muito bem, gosto de andar de bike e tal, mas eu não tenho muito uma rotina quanto a isso. Eu queria ter, inclusive, um pouco mais. Tipo, tá comprometida comigo mesma. Mas é qualquer motivo, eu... Puta! Fica pra próxima. Entendi. Eu sou assim também. Eu sempre, tipo, vou deixando, depois eu falo, ah, não tenho tempo. Não tenho tempo pra fazer isso. Aí meu marido sempre fala, cara, tempo você tem. Você só não sabe administrar. Acorda mais cedo. É. Tipo, aí eu falo, ah, mas... Então esse é o problema pra mim, acordar mais cedo. Pra mim também, porque eu sou muito da noite, eu gosto de dormir até tarde e tal. Eu tenho já minha rotininha, só que essa minha rotina... Minha psiquiatra odeia essa minha rotina, minha psicóloga odeia, todo mundo odeia. Porque... Só que eu gosto, entendeu? Entendeu?